A Psicologia Positiva é a ciência da felicidade e do bem-estar. Essa nova área de estudo tem colocado foco em temas como emoções positivas, esperança, forças, propósito, significado e muitos outros. E tem também nos apresentado uma série de intervenções. Mas a pergunta é, como podemos colocar em prática tudo isso de uma forma sistêmica, estruturada e voltada para atingir objetivos? O modelo Rocket foi especialmente desenhado para ajudar você no processo de planejamento. E é por isso que ele pode ser considerado um acelerador de resultados. Ao contrário de outros modelos de planejamento que tendem a focar em alguns aspectos mais do que em outros, o Rocket é multidimensional. Ele reúne conceitos e técnicas de coaching e de psicologia positiva e os direciona às áreas essenciais para que o processo de atingir objetivos se torne muito mais rápido e eficaz. Vamos começar?